ele foi embora para onde filha ele foi com o carro ele saiu saiu e o pé seu e o que tem seu pé é filha é então dá um abraço pai é amor bola vou pegar a bola para você tá já vi meu pai pega o neném ganhou uma bola ele ganhou uma bola para passear saiu o ponto a boca mais tá bom né tchau 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 t pastel a gente vai comprar massa de pastel é presunto mussarela é carne moída a gente tudo que a gente precisa para fazer um pastel da hora a gente vai comprar eu vou procurar onde que está o baia para mostrar pra vocês e bora pegar esses ingredientes que esse mercado está lotado a gente vai demorar aqui ainda e mesmo com o mercado cheio foi bem rápido mata aqui da oibá olha só quem já pegou o tomate por estar na promoção olha só tanto tomate que o lucas pegou aí aqui tem presunto mussarela pegamos um quilo de carne moída e três massas de pastel que é para ter certeza que não vai faltar né claro a gente está morto da fome aqui gente de interno na rua cadê o pessoal vamos lá para o pessoal agora falta aqui a pri para dar oi da oi pri oi lucas da oi e hoje até a luiz otávio veio deixa eu falar para o luiz otávio dá um oizinho dá oi luiz otávio oi tu gosta de uma câmera hein tá com saudade da gente você tá com saudade da gente é eu tava com saudade de você sabia você vai comer pastel hoje você gosta de pastel então bora lá comer um pastel tá aqui ó você gostei é Olha só que mocinha mais linda, a gente comendo sozinha. Lama a carninha, agora. Sozinha. Você sabe o que sente boa? A gente comendo a panelinha dela, olha só. Eu lavei a panelinha e dei pra ela. Ela tá toda feliz comendo. Tá moída. Tá cuidando do papai, filha? Você virou neném, irmão? Já escolhemos o filme que a gente vai assistir. Baruque e o voo, zica do bagulho. É o quê? Baruque e o voo, zica do bagulho. Ele tá varrendo o chão aqui. E aí, sabe por que já escolheram o filme? Porque os pastéis já tá quase pronto. Eu vou mostrar pra vocês. A produção de fazer o pastel já acabou, né, Fim? O que você tá fazendo, mulher? A gente que morreu de fome, ela traiu na gente que comendo pastel cru, gente. Não é pra anunciar. Então pode. Tá perdoada. Tá perdoada. E aí, enquanto a gente tava fazendo, o Lucas, ele começou a fritar os pastéis. E olha só. Aqui eu até separei, ó. Alguns é que já estão fritos. E ali na assadeira que ele tá fritando tem mais também, ó. E aí vai tudo rapidinho, gente. Eu acho que tem média. Uns 50 pastéis, gente. Se a gente tava fazendo a conta meio por cima, tem muito pastel. Mas também eles não são muito grandes, gente. Olha assim, ó. Então, 50 pastéis é muita coisa. E, Reginaldo, você tá vivo, amor? Você tá vivo? Você tá bem? Ah? Ah? Gente, vocês não tem noção o quanto a gente tá com fome. O quê? Tá acabando? Tá acabando. A gente começou a fritar agora. O Lucas começou a fritar. Não vai, meu, pera, que eu casei já. Pode ir lá, Reg. Eu já casei já. Eu achei que você ia falar outra coisa pra Reginaldo. Vamos passar de novo, hein, Anny? Ele ia falar assim, eu não... De novo em você, se Deus quiser, né, Anny? Ah, tá. Já ia pegar meu chinelo aqui. Olha só como ficou esses pastéis. Depois de tanto tempo, tá tudo pronto. E o Lucas sabe o que ele tá fazendo? A gente vai pimentinha. Olha só que delícia. Hum, pra gente comer esse pastel. Eu vou dar aqui agora um com o Reginaldo experimentar. Vou pegar aqui um de carne, porque o preferido dele é de carne. Né, amor? Hã? Seu preferido é de carne, né? Meu preferido é qualquer roupa. Menos de palmito. Eu não gosto de palmito. Não gosto de palmito? Não gosto de palmito. A Laurinha já comeu um pastel, um risotável também. Agora já falta nós. Nossa. Ô, mas não demora não, porque eu tô com muita fome. Filha, vem aqui, viu? Tá gostoso? Experimenta aqui, ó. Ela já experimentou, já. Eu não experimento esse. Você não experimentou? Experimentou, sim. Você experimentou esse. Hum, tá bom, amor? Provaram? Bora comer. Bora comer, então. Vamos lá. Do you care about me? Cause you're lonely. Cause I'm the only one around. You say you are better safe than sorry. Cause you're too scared to hit the ground. Might seem dark, but you know that I'm honest. My look broke, but you know I think so I'll be. Do you care about me? Cause you're lonely. Cause I'm the only one around. I don't wanna be a blanket that you wrap around, just forget about. Você quer brincar? Nós vamos brincar, porque... Sabe por que a gente vai brincar? Porque a gente tá lá onde, Anny? No shopping. Meus amores, eu vou continuar esse Darivó pra vocês aqui no shopping. Já é outro dia, é claro, né? E aí a gente veio com a Pri, porque ela precisou comprar o microondas pra ela. Então a gente veio junto, né amor? Pra conhecer também o shopping, onde vai ser o encontrinho, gente. Verdade. Esse shopping, ele é o Plaza Shopping. E a gente vai fazer um encontrinho aqui nesse shopping. Ainda nesse vídeo eu vou passar todas as informações de horário, endereço, tudo certinho. E agora a gente veio comer. Eu queria falar uma coisa pra vocês. Depois de muito tempo, a gente vai comer o quê? McDonald's, gente. Mas sabe por quê? A gente foi comer lá no Burger King e não tá passando cartão hoje. E como a gente só anda com cartão, aí não tá passando. Nem o débito não tá passando. Então, a gente teve que vir comer McDonald's. Pela primeira vez. Pela primeira vez, depois de muito tempo, gente. De todo canal. De todo canal. E a fome tá grande, ó. A Laurita tá ali na batata. Burger King não patrocina, isso acontece, entendeu? Tem que patrocinar a bota. Burger King e patrocina nóis. Burger King. A Laurita tá na batata já, ó. Ela ama batata, gente. O lanche do Burger King é grandão, né? É dois... Dois hamburgos. Dois hamburgos. Mas ele é bem grandão. Como que o lanche aqui é menor, eu fui lá e comprei dois pra mim e um pra Annie. Dois pra eles, vocês acreditam, gente? Olha aí. Tô em plagem de crescimento, gente. Tô crescendo. Dos lados. Ó lá, ó. Eles estão comendo ali. Amor, o que você achou? Gente, é gostoso, entendeu? Só que não se compara ao do Burger King. A batata do Burger King é maior. Mais grossa. E os lanches também do Burger King é maior, entendeu? Então, mas... Mas tá aprovado também. Tá aprovado? Não. É gostoso. Sabe o que a única coisa que eu gostei? É que o meu suco vem gigante, ó. Porque lá é uma latinha de 300ml. Aqui é 500ml. Olha o tamanho desse suco. Então, eu tô gostando. Tô gostando da parada aqui. Tá gostando? Gostou. Tá bom então. Tá gostoso, filha? Tá? Tá gostoso? É. É? Deixa eu mostrar. Manda beijo pra ti e pro tio, mano. Oi. Oi. Ai, que delícia. Vai ser a chance, galera. Já vem? Oi, tá. Aqui, ó. Gente, olha só o que eu comprei pra Laurinha. Uma garrafinha dessa de carregar. Olha só. Ela tá se achando. Um xauro. Um dinossauro, filha. Aí eu comprei pra ela também esse dinossauro. Porque ela aprendeu a falar dinossauro. E ela não para de falar. Ela não para de falar. Dinossauro. Sabe quanto eu paguei, gente? Nove reais esse daqui. E quatro reais nessa garrafinha. Olha só. E foi bem naquela loja ali, ó. Que é a loja do 199. Eu achei bem barata aquela loja. Essa coisa nela. É o xauro, filha? Filha. O dinossauro? O que que é, filha? Que bicho que é? O bicho. O dinossauro? Essa boca é de quem chupou mais um sorvete, né, menina? Gente, já estamos aqui na casa da Pri. Eu vou aproveitar aqui agora, vim aqui fora, pra mostrar que o Reginaldo está soltando pipa já, tá? Só pra informar pra vocês. Eu digo aí com a mamãe e com a papai. É. A mamãe. A mamãe e o papai, você tá vendo aí? É com a papai e o seu carro. É. E, gente, eu quero confirmar pra vocês, então, o dia do encontrinho. Vai ser dia 2 de fevereiro, lá no Shopping Plaza, aqui de São José do Rio Preto, a partir das 14 horas, gente, na Praça de Alimentação. É? Fala, quem quer me ver? Quem quer conhecer a Laurinha? Então, quem quiser conhecer a Laurinha, quiser conhecer a gente, quiser conhecer a Pri, o Bá também, corre lá, gente, no Shopping Plaza, aqui de São José do Rio Preto, a partir das 14 horas, na Praça de Alimentação, tá bom, gente? Chega lá na Praça de Alimentação, onde você vê um monte de gente, tudo junto, cola lá com a gente, vai ser um prazer estar conhecendo todos vocês. E outra coisa... Ai, que amor. Ai, que amor, meu Deus do céu. Que amor, né? Manda bico, 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 bico. Ah! Mais um recadinho pra você ter a chance de estar conhecendo a gente, estar conhecendo a Pri, o Bá também. Terça-feira, dia 29, a gente vai estar indo, sabe pra onde? Lá em Olímpia. Então, atenção, você que mora em Olímpia, mora na região de Olímpia, a gente vai estar indo no parque Hot Beach Park, tá bom, gente? Não é o Termas ainda. A gente está indo primeiro no Hot Beach Park. Eu vou deixar também o endereço aqui na descrição do vídeo. Se você mora aí perto e você quer ver a gente, quer conhecer a gente, corre lá no parque também, que você vai ter a chance. O parque é muito grande, a gente vai passar o dia inteiro lá. E nós vamos chegar bem cedinho. Então, gente, eu vou deixar os dois endereços. Você vai ter duas chances de estar conhecendo a gente, né, amor? E a gente já está muito ansioso pra conhecer todos vocês. A gente não vê a hora, né, amor? Gente, não perca essa oportunidade da gente conhecer vocês. E vocês conhecerem a gente. E tirar foto e a gente conversar um pouco, tá bom? E vocês veem a Laurinha conversando pessoalmente. É, você quer conhecer, não quer? Então é isso, gente, ó. Todos os endereços estão aqui na descrição do vídeo. E as datas também estão tudo certinho pra você não perder, tá bom? E as datas também estão aqui na descrição do vídeo. E as datas também estão aqui na descrição do vídeo. E as datas também estão aqui no 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 vídeo.